Vamos lá para mais uma gameplay sem evidência, sem os itens. Zero sanidade, entrou na casa, o fantasma ataca. Vamos terminar essa série, faz mais de um mês que eu não jogo, não estou acertando mais os fantasmas. É a primeira vez que eu estou jogando solo aqui, né, para continuar a série do canal, porém... Jogando partidas comum, não acerto mais os fantasmas. Está muito difícil? O que está acontecendo? Quando eu parei de jogar, estava acertando basicamente todos. E agora eu estou errando todos? Algo de errado não está certo, eu diria. Hum, está correndo pouco o bicho. Não, está aí eu acho. Bem que eu precisava de um Thay e um Revenant. Não, Thay e Moroy não tem ainda. Então, está aí. É um Thay e... Vou esperar mais um ataque só, né, porque pode ser um Mímico. Mas eu tenho certeza de que isso é um Thay e... Bem que eu vou tentar lupar um pouco para ver se não é um Moroy, né. Mas eu acho que não, acho que é um Thay e mesmo. O Thay é que estava sumido, né, mano. É um dos fantasmas mais fáceis de adivinhar. E ele não aparecia por aqui. Como descobriram o Thay? Bom, vamos lupar ele aqui na mesa. O Revenant... É lento depois ficar rápido. O Thay não diminui a velocidade, ó. Vamos ver. E nem aumenta também, ó. E o Moroy vai aumentar muito essa velocidade, ó. Um Thay é isso aí, ó. Bom... Se for embora agora... A gameplay vai ficar... Muito curta, né. Mas é basicamente isso. Geralmente você descobre um Thay quando você está jogando o modo Pesadelo ou o modo Insanidade e você entra na casa. Entrou na casa, os primeiros que vão te atacar geralmente vai ser o Thay, o demônio. E eu acho que talvez o Yo-Kai. Porém a chance de ser demônio Thay é muito maior. E você fica na dúvida ali, ó. O demônio correu. Muito Thay, não correu, demônio. Ou Yo-Kai. O demônio testa com incenso. O Thay é pela velocidade que não escala a velocidade. Não aumenta e nem abaixa. Ele mantém a velocidade. E o Thay é pelo som. E é isso, né. Só pra gameplay não ficar muito curta. Vamos embora de Thay. E... Você entra na casa, bate na porta e fala... Você está aí? Você está aí? Pronto. Já era. Conseguimos o Thay. Eu fui tentar fazer uma piada, eu fiz a piada errada. Então, tanto faz também. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Quem puder deixa o likezão. Ajuda demais. Não se esqueça de deixar o like. Tamo junto. Valeu. Fui!